Uma atividade do nosso colóquio, do nosso exposto, que é uma mesa de conferências, uma mesa redonda. A mesa é patrana, a gente diz que a mesa é redonda. Então, eu gostaria de convidado para a composição desta mesa o doutor Alfrânio Modéstico, bem-vinda. A doutora Maria Simone Marinho e a doutora Cristiane Igreja Vamud. A doutora Maria Simone Marinho é o professor doutor Alfrân Modéstico, com o título Integridade, Vontade e Fosse de Deus em Agostinho. Alfrân é graduado, mestre, doutor em filosofia. Está no nosso grupo, no nosso GND, de Agostinho de Pona, em Pensamento de África de Díblio. Ele compõe o nosso grupo de pesquisa no EARF. E ele é professor da Unial, desculpa, Unial, em Recife. E Paulo Pedro dos Índios, também é professor de seminário da FAPFIC, que fica em cada um ano terminado o seminário de Ossessão. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua vida. Boa tarde a todos e a todas. Um saludo a todos vocês. Agradeço imensamente o caminho, a organização do evento, pelo professor de equipe. Eu quero agradecer também à equipe do seminário, à pessoa do Paré, Rússio. Eu acho que tem a oportunidade de, além de se preparar para o evento, poder estar ali, literalmente, na Casa do Senhor, com os irmãos. E é uma experiência muito grafica. Saúde aos meus filhos, minhas colegas. E, em especial, eu gostaria de falar do professor Marcos, do orientador do doutorado. Eu, Ricardo, nós somos filhos de Marcos. E aí, a gente estava tirando onda ontem, dizendo que a gente é filho de demônio por efeito colateral. Então, Marcos de demônio, agente de Marcos. Então, a gente devolve uma psicologista. Obrigado, Rafael. Bem, eu coloquei uma proposta em sintonia com o tema geral do nosso evento, que trata da histagogia, dessa experiência de introdução ao mistério. e, claro, depois com esse nosso recorde, com essa nossa experiência metodológica, via filosofia, há vários caminhos de acessar o mistério. e uma temática que é conveniente a este tema é uma relação entre a interioridade, a vontade e a busca de Deus em Agostinho, que foi proposta dessa nossa comunicação, dessa nossa fala. A questão da busca de Deus em Agostinho é proporcionada por um anseio inerente à condição humana. Este anseio articula uma busca de si através do processo de reconhecimento da interioridade da alma no mais íntimo do próprio homem, como também da vontade como essa impulsionadora de um retorno a Deus. em um retorno a Deus. Este movimento da alma em direção a si mesmo e a Deus pode ser encontrado em diversas obras de Agostinho, mas particularmente a gente aqui escolheu duas das obras que são As Comissões e o livro 10 do Tratado da Atilidade. O posicionamento fundamental desta reflexão é defender que a parte desse nosso autor do nosso autor é possível se defender uma ideia de dois retornos a saber um retorno da alma a si pela busca e conhecimento de si e um retorno à busca de Deus como segundo retorno de certo modo pode ter que ou ao primeiro e esse parecido pela postrícia. Então, a temática da interioridade ela já é de certa maneira um tema clássico do pensamento filosófico. No diálogo não tem tempo Platão fornece uma ideia de que o taipo socrático é como se fossem vozes interiores sóbrios. Portanto, é aquele que escuta e dialoga com uma voz interiores. No livro 10 das Confissões dedicado à memória é possibilita saber como a alma faz um itinerário que busca a si e o encontro de Deus. a interioridade desenvolvida no livro 10 parte de uma experiência sensível no ato de recolhimento das imagens materiais e de seu resguardo naquilo que a gente chama o palácio da memória. Sinto a gente tudo isto realiza interiormente no palácio da memória. ali tenho as minhas ordens do céu até o mar com tudo que deles puder perceber com exceção daquilo que já me esqueci. De certa maneira o nosso autor defende que conhecimento é aquilo que sobra depois que a gente esquece o resto. Com exceção daquilo que já me esqueci ali encontro a mim mesmo recordo de mim e minhas ações de seu tempo e lugar e dos sentimentos que me dominavam ao praticar. No interior das coisas materiais o que se resguarda são as imagens e não as próprias coisas. A alma que apreende as imagens das coisas ela apreende por representação. Entretanto o segundo momento segundo passo seguindo a ordem dos capítulos do livro 10 quando se fala das coisas imateriais o que se lê e o que se tem são os acessos às coisas mesmas resistam. A memória refere-se a coisas externas como representação aos gentes intelectuais a alma se refere a exigentes é como as coisas mesmas nesse sentido permite-se afirmar um acesso à verdade mesmo das coisas à verdade em si mesmo. Sinto Agostinho que que fazer pois meu Deus minha verdadeira vida ultrapassei também esta faculdade que se chama memória ultrapassava ele para chegar aqui em doces e diz subindo o Espírito aqui estás acima de mim ultrapassarei também esta tua força que se chama memória pois quero atingir onde és acessível e o lindem aqui por onde possa fazer também os animais as aves têm memória porque de outro modo não voltariam a seus ninhos e tocas e nem fariam outras coisas habituais e nem mesmo poderiam adquirir hábitos sem a memória passarei pois além da memória para chegar àquele que separou os animais e me fez mais sábio que as aves do céu passarei além da memória mas onde terei que achar ó Deus verdadeiramente bom suavidade e segura onde terei que encontrar se me encontro sem minha memória estou exigindo de e se não me lembro de como ele tem que encontrar o movimento presente nessa sentença do apostílio é o segundo momento do encontro para a lei da faculdade da memória ou seja da memória e pela memória temos um movimento daquilo que é apreendido por um acesso da sensibilidade às imagens representacionais das imagens representacionais o acesso às coisas inteligíveis como coisas mesmas e assim mesmo a verdade e em seguida do ultrapassamento da faculdade da memória então esse movimento é um movimento de acesso de acesso a Deus que é a razão da verdade e é a própria verdade imantável o processo de busca de Deus tem isso quando a alma reconhece pela memória que ela tem acesso à representação das coisas quando trata-se de coisas materiais acessíveis aos sentidos mas também quando reconhece que acessa as coisas mesmas quando se tratam das realidades imateriais Deus se atinge então com um tipo de visão proveniente dos olhos do espírito uma realidade não corpórea é acessível por um olhar não corpórea e mais além é acessível pela memória mas só se encontra além dela porque a memória que é mutável é capaz de me lançar para além e acessar uma realidade que é eternamente só Deus é essa realidade este eu interior de Agostinho volta-se para si no movimento do externo as imagens materiais e lança-se além de si a medida em que na mutabilidade do ser interior da memória que é mutável é capaz de acessar aquele que não pula proponendo a origem que Agostinho fala da minha faculdade de julgar quando assim julgava achei a eternidade imutável e a brincadeira acima do meu espírito mutável e gradualmente fui subindo dos corpos para a alma que exceme por ver o corpo e dela a sua força interior a qual os sentidos comunicam coisas exteriores que é o limite alcançado pelos animais daqui passei para o poder do raciocínio ao qual cabe julgar as percepções dos sentidos corporais por sua vez julgando-se o sujeito a mudanças levantou-se até a sua própria inteligência e afastou o pensamento das coisas habituais livrou-se da multidão dos fantasmas contravitórios para descobrir que a luz a imutável quando sem dúvida afirmava que o imutável deve ser preferível aquilo que é imutável e também em onde vinha o conhecimento do próprio imutável porque se não tivesse ter uma noção nunca o referiria ao mudado aquilo que é imutável e finalmente chegou aquele que é o único anteijo este minerário da busca de Deus se dá segundo a ordem da inteligência entretanto conhecer o bem não significa necessariamente buscá-lo enquanto adequado esta separação entre o reconhecimento desta condição humana lança a base a ideia da busca de Deus segundo a ordem do amor pressupondo o movimento necessário para avançar e aí eu entro num tema que já está presente de modo esse princípio uma outra forma de Agostinho falar da interioridade que é o modo como ele fala no livro 10 do Tratado da Trindade a partir do capítulo 9 mais ao mesmo tempo é possível encontrar no Tratado da Trindade no livro 10 a partir do capítulo 9 é uma expressão matente da vontade como a vontade a vontade enquanto adulto o conceito de Montar em Agostinho não é desenvolvido em uma obra específica assim como o conceito de Logos em Aristóteles ele possui uma nuance em cada obra que é escrita pelo Aristóteles então a política de Logos é a faculdade daqueles que possuem palavra na Metólica o Logos é a faculdade daquele que produz discurso e assim por diante cada uma das obras no Deanima o Logos é a faculdade daquele que age pelo intelecto e assim por diante no Deanima do Apílio vontade se refere a uma característica da aula algumas características tais como desejos intenções propósitos escolhas afeições em um espírito e a letra mas temos uma distinção entre o poder e o querer semelhante ao que o professor Marcos falou onde aqui pra gente aqui a vontade se refere ao desejo de agir e não propriamente o posicionamento diante de duas alternativas no tratamento da verdade Agostinho trabalha de modo vacante a ideia de vontade como amor aquele que procura o conhecimento rumo a união com o objeto do seu desejo a busca inteligente do conhecimento de si é semelhante ao modo como o objeto conhecido torna-se o objeto amado o esforço pelo conhecimento do ignorado não desconhecido é uma forma de vontade que se transforma em amor pela coisa conhecida Agostinho abre o livro 10 afirmando que o amor do estudante não é o amor do desconhecido porque não se pode desejar aquilo que não se conhece embora o amor do estudante seja o amor do não desconhecido mas do ignorado daquele que não se conhece ainda em profundidade o consenso de inferioridade já a partir do capítulo 9 do livro 10 Agostinho parte da ideia de que ao compreender a expressão conhece-te aqui mesmo a alma já é lançada ao entender a expressão conhece-te aqui mesmo a alma já é lançada nessa busca sobre si e há alguns argumentos que são concorrentes na obra de Agostinho a alma ao entender que deve buscar-se a si ela se engana nessa primeira procura porque a alma já está muito acostumada a colocar seu amor nas coisas materiais então esse é um argumento que aparece no Agostinho das condições é um argumento que aparece no Agostinho do livro do Arbito e é um argumento que aparece retorna no texto do tratado da verdade quer dizer a alma sabe que deve buscar-se ao entender o nosso exército que conhece-te aqui mesmo mas ela se engana nesse primeiro momento porque eles estão acostumados a colocar amor nas coisas exteriores não é? não é? lembra a frase eis que estava escondido lá fora de procurar ficava ali em pé dentro na beleza das criaturas que criaste porém me chamaste com a voz tão forte que compreste a minha surdeza então a nossa surdeza está exatamente em conto nas coisas que são exteriores e aí ao perceber que não é possível encontrar se a si mesmo nas coisas exteriores Agostinho diz que a alma retorna para si mesma mas ela ainda não se encontra nesse primeiro momento porque diferentemente das condições em que ele fala do palácio da memória onde estão as imagens das coisas materiais Agostinho no texto de Tata da Trindade ele fala de imagem íntima porque o íntimo é o lugar não provavelmente um lugar espacial mas é um lugar que está porforado das imagens das coisas materiais e a alma ali ainda fica em dúvida porque ela ainda busca se identificar com a imagem daquela natureza por isso a alma deve acessar o mais íntimo de si que é onde não há imagem alguma e é onde ela se reconhece como interioridade como permanência e assim se reconhecendo nesse sentido é possível pelo conceito de interioridade é possível pela ideia de vontade como possível do objeto do amor entender que é possível falar em uma experiência que se inventou desde a alma que se conhece a si mesmo no interior mais íntimo esse acréscimo feito no tratado da trindade e de um ultrapassamento que nos leva até Deus quando ele é a fonte da verdade e é a própria verdade obrigado muito obrigado professor vamos fazer assim de forma a gente vai ouvir as três falas e em seguida a gente procura o debate pode ser? então agora a professora Cristiane a professora Cristiane é professora da universidade professora e pesquisadora da universidade federal do ABC São Paulo ela tem publicações também em Santiago Chico é uma das pesquisadoras em Santiago Chico aqui no Brasil e ela vai agora nos fazer uma fala sobre o amor Caritas em Santo Agostinho ou em Agostinho de Pólia como que seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença bom, muito obrigada por esse evento maravilhoso que diminui a nossa ocupação nossa docência como um espaço de reflexão sobre tudo e dá um valor que eu acho que esse tipo de investigação merece o Brasil parece um pouco ingrato nesse momento com quem se dedica quase que 24 horas por dia à pesquisa e à filosofia e na própria sala de aula nós aprendemos que isso não se faz como professor isso se traz até de uma missão de educação quando o ministro da educação toca um artigo de como ele está tomando é hora de parar de entender muita coisa do jeito que está no barulho mas em compensação tem esses eventos como esse que traz muita alegria mesmo traz muita realização para aquilo que nós empenhamos na nossa vida então eu queria agradecer a organização da primorosa aqui as pessoas são super acolhedoras o professor Nilo é muito napechoso perfeccionista para organizar tudo e está tendo uma grande oportunidade de conversar com especialistas e com alunos também então vamos lá bom quando eu propus essa fala eu pensei o mística em Agostinho é um tema que não tem uma resposta que ele tem alguns estandes místicos mas não não é um autor propriamente místico algumas características nele que parecem que é um autor muito mais investigativo especulativo então eu pensei bom qual seria a abordagem para pensar o místico na Agostinho é bom o amor o amor que se trata de uma experiência em relação a qual ele busca escrever e é tentando escrever sobre algumas experiências de amor que ele produz os textos mais grandes que nós conhecemos nas condições dos comentários aos salvos então eu pensei que ali tivesse uma um lugar bom para pesquisar e automaticamente ele vai dizer em cargas por que cargas Agostinho na verdade ele usa três termos para falar do amor que são cargas amor e dilectio ele usa esses termos de uma maneira não muito vigorosa ou seja ele não diferencia estricamente o uso desses termos no entanto eu acho que cargas quando eu leio o Agostinho ele é usado de maneira quando ele está cargas sozinho no texto não cargas em relação a um nível cargas em algum contexto que modifica o valor da palavra quando ele usa cargas ele está se referindo ao amor a Deus e francamente ao amor ao próximo e essa é uma questão que quem estuda Agostinho sabe que sofreu uma evolução no pensamento do homem a princípio ele é o mandamento da caridade da dupla caridade como os filósofos chamam da caridade genitada que é também Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo escritos em Juventus nós temos ali o Agostinho dizendo primeiro também Deus e esse amor tem que ser maior depois ao próximo é assim mesmo um servinho de equilíbrio para o outro quando o Agostinho vê o Evangelho de São Junho faz um escuro sobre isso ele muda essa concepção e a rever radicalmente vejam o que ele faz ame Deus acima de todas essas coisas e ame o próximo como Deus e fala não há nenhum andamento que fale ame a si mesmo vejam a diferença da orientação se no primeiro momento nós podemos pensar que o Agostinho usou amor pelo solicismo por uma relação individualizada com Deus no último momento ele é capaz de vivenciar essa mesma relação de amor absoluto do amor sublime na experiência da caridade em relação ao próximo ele ama Deus amando o próximo e o próximo para ele isso é muito importante não é é o próximo que antes se falava em Lardim ele muda o significado do próximo porque o próximo era o próximo parente aquele que está mais próximo de você e Agostinho diz não o próximo aqui é todo ser humano e toda humanidade isso inclui o pecador as prostitutas todas foram unidas e ela tinha uma expressão de mencionar isso não é que você vai amar o ato do que o pecador faz mas o próprio pecador você vai manter aquela expressão que pode se funcionar para ele ser um ser humano então o mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas ele é um mandamento que também merece ser pensado nessa dinâmica do pensamento Agostinho Agostinho não sempre pensou assim as coisas o tempo todo ele vai reavaliando a sua obra isso é muito bom porque mostra um autor que repensa o que colocou um autor que não é burro porque é aquele que acha que já chegou na verdade que o menino você duvida que você esteja na frente de um idiota porque eu sei tudo não ele não ele se coloca como alguém que está em plena questão ele disse só uma questão bom então para pensar essa questão do amor tárgios é eu pensei assim amor de é a expressão que ele usa é amor de Deus mas em latim essa expressão é mais rica do que ela é na tradução que ela recebe amor de pode ser o deira que é de Deus ou para Deus pode ser um gerentino qualitativo isso quer dizer o que? que amor é a principal qualidade de Deus é possível ver o latim essa forma pode ser um gerentino ou objetivo quer dizer o deira como o deira é aquilo para o qual o nosso amor se direciona então amor em esse sentido é o amor que nós temos por Deus Deus vai ser o gerentino do nosso amor mas essa expressão também pode ser de outro modo que é gerentino subjetivo e aí o gerentino é o sujeito certo? então quem tem o amor de é o homem é o amor do homem em relação desculpa agora quem tem o amor de é o sujeito e dele é o sujeito então é o amor de Deus pelos homens e por toda a criação e antes de tratar do último gerentismo que eu descobri na semana passada queria só representar então o que esses significados que a expressão latina coloca podem mudar na nossa tentativa de pensar o que seria do amor para a gente bom primeiro que amor é a própria qualidade de Deus então quando nós sentimos o amor nós de alguma forma sentimos Deus se nós temos amor de alguma forma nós temos Deus não é gerentino identitário não quer dizer que nós nos tornamos Deus e aí tem uma diferença com a mística talvez seja a professora Simone pode ficar melhor isso bom também quer dizer cognitivo objetivo e subjetivo que é o mesmo amor esse amor que eu sinto e que de certa forma provoca uma sensação de que Deus está comigo é o amor que eu sinto por Deus mas também ao mesmo tempo o amor que Deus sente por mim então quando eu amo Deus em Martins seria fácil de perceber que esse amor é o próprio Deus que amando então quando eu busco Deus na verdade é Ele que está me chamando vocês percebem essa Ele é um objeto e Ele é um autor e eu sou quase uma ocasião desse amor e o último diretivo quem me chamou atenção para esse foi o Moacir Novaes estudioso já no fim chamar E-P-Z-G-T-I-C-C-O isso fala E-P-Z-G-T-I-C-C-O eu estou tentando pensar por exemplo o nome mas a gente pode dizer tentar pensar em uma coisa mais positiva a Maria é tão gentil que quando eu penso nela eu falo assim a gentileza da Maria mas não quer dizer que é uma qualidade da Maria quer dizer que ela mesma é a gentileza eu posso dizer que nós fizemos muito isso para metáforas depreciativas o buco trouxe que nós qualificamos a pessoa por aqui qual que é a diferença desse e-P-Z-G-T-I-C-C-O é que ele busca uma certa identidade se os outros buscam uma relação com sujeito objeto qualidade qualificam algo é o que há uma discussão sobre algo esse genitivo e-P-Z-G-T-I-C-C-O gostaria de falar o que é a identidade desse Deus. E aqui, a identidade seria o próprio Deus. Além do mais, a noção de Bairros em Agostinho, ela permite uma explicação muito ilustrativa. Principalmente, se nós pensarmos que Agostinho é um autor que tende a interpretar tudo em uma chave tributária, a partir de um certo momento do pensamento inteiro. Então, a Gáritas pode ser entendida como triplice, porque ela envolve quem ama, o amado e o próprio amor. Mas não é que ela envolve esses três momentos distintos. É que ela provoca, segundo o texto da Trindade, uma unificação entre quem ama, o amante, o amado e o próprio quarto do amor. As demais, as expressão Gáritas, permite que nós pensamos, pensemos em três legitimatários que formam Deus, o próximo e o símbolo. De toda forma, nós podemos pensar que ela expressa uma relação, uma relação dinâmica, uma relação que almeja uma certa união, mas que não agirá nessa perfeita coincidência de uma identidade. Sobre o amor, eu gostaria de recomendar bastante ainda, se vocês lêssem um debate, o Agostinho Através dos Tempos, sobre o amor, quem escreveu esse debate foi o Ivan da Vera, que é um grande conhecedor, estudioso de Agostinho. E ali, o que chama atenção, para mim, é que nesses anos de pesquisa do Agostinho, o que eu tenho notado é que Agostinho, muitas vezes, é ajustado aos intérpretes de uma maneira que ele acaba gerando como tradições. Quando, na verdade, nós temos uma distorção de leitura. Agostinho pensador que tem cada vez que ocorrer o problema da identidade humana, a partir de Deus, não a partir do homem mesmo. O homem é a imagem de ser imenso, quer dizer, ele não tem uma identidade própria. Da mesma forma, o conhecimento, a verdade, é a amostra que está colocada em Deus. Então, isso torna o texto do Agostinho um texto difícil de ser lido. Porque se nós tentarmos controlar todas as alterações ou submeter o texto a uma análise estritamente nacional, o texto vai gerar um paradoxo. O texto vai se mostrar antissistemático. Porque, na verdade, o que Agostinho tenta fazer é mudar o lugar de onde ele está. E o Vandavel, nesse artigo sobre Agostinho, através dos centros, ele faz exatamente isso. Ele parte, não do que o homem entende como amor divino, mas ele parte das expressões que Agostinho usa, que são reveladas na Bíblia sobre o amor divino. Ou seja, o que Deus tem a dizer sobre o amor divino. E como é que o homem se coloca em relação a isso. Desde o que faz o genial. Ele coloca como horizonte de interpretação a verdade viva. E aí, então, ele se coloca a serviço da interpretação dessa verdade. De modo que, como ele admite que a Bíblia é verdadeira, e ele vai fazer exercícios de interpretação dessa Bíblia, o que ele propôs é um exercício de que ele vai se amolgando a verdade da revelação. Ele não vai chegar essa Bíblia com a certeza se está errada. Mas ele vai achar qual é o jeito que ele pode fazer para ele compreender essa verdade. Vocês percebem a diferença? Eu vou ser mais clara, mostrando um pouco assim. O início das confusões tem esse sabor, e eu acho que não é por acaso. Eu acho que ele tem uma disposição direita. Esse início que todos nós conhecemos. Grande és, Senhor, e muitíssimo louvado. Grande a Tua força e Tua sabedoria não é numerada. E ainda assim, quer te louvar o homem, algum ou qualquer porção da Tua criação. E o homem que carrega por todos os lados e discípulos sua mortalidade, que carrega por todos os lados o testemunho dos seus pecados, pois existe só os problemas. E contudo, louvaste que era o homem, alguma ou qualquer porção da Tua criatura. Tu excitas para que se comprasa a louvarte, pois fizeste-nos para ti inquieto e está o nosso coração até que ele repousa o ti. Aquelas citações, e os versos que tiveram, por exemplo, o verso do texto, Marcos, Zé, Sdobre, Maldade e Sdobre, são citações bíblicas. Ou seja, Agostinho começa com essas condições com palavras que nós podemos dizer de certa forma, não são dele. Ele começa com citações. Mas, por outro lado, se nós tentarmos não entender o texto de Agostinho como um objeto a ser analisado, mas como algo que realmente serve o corpo protético, algo para motivar a alma, nós podemos entender que essas palavras não é que não são dele. É que são verdadeiramente as palavras dele. São as palavras do coração dele. Se nós formos aulas épicas, clássicas, de cria, de sério, os heróis começam as suas narrativas pedindo para que as musas os preencham, e então eles possam falar a verdade. Alguns já disseram que as confissões são como disser do Agostinho. Não é que ria do Agostinho. Então, nós podemos entender que esse começo de fala, que é, na verdade, uma justiça entre alguns salvos, é o quê? É a fala das musas. Mas aqui não são as musas. Aqui é a fala de Deus. E se as musas pedem, se o poeta pede para as musas, para que eles sejam consumidos, se conduzidos por essas musas, aqui nós podemos entender que Agostinho está fazendo um texto que não é dele, mas sendo conduzido por esse texto. Entendendo profundamente esse texto, incorporando esse texto. preenchido, preenchido, preenchido. Então, essa primeira palavrinha, eu acho que tem todas as condições. Nós sabemos que a Gostinho vai dar uma oradora e que na oratória, o prólogo ou o proembo, deve ter toda a potência da obra, muito condensada, quase como uma identidade nuclear àquela obra. E essa é a primeira palavra do prólogo, que é Marcos, que é grande. Agora, como é que eu vou dizer, eu que sou um ser humano, um pecador, é em volta da minha mortalidade, vou dizer o que é Marcos. Mas eu digo, Marcos. Eu disse que algo é enorme, ou é grandioso, me parece que eu estou partindo de uma perspectiva diferente, porque senão isso é igual a mim. Então, a primeira palavra, Marcos, já mostra que quem é pequeno está falando do que é enorme. E como é que se fala do que é enorme? Como é que o ser, como ele disse, pecador, fala de quem é a sua vírus, o poder bondoso? Como é que quem é uma criatura, uma parceira da criação, vai falar do criador, do ano presente? Bom, assim vai acabar. Vamos para a próxima citação. Aqui, Aristóteles deve estribuxar. Porque o que tem de contradição categórica, desde a categoria do ser, do lugar, da ação, da pacifidade, isso é muito importante para nós. Porque a verdade não é dada de uma forma gramatical, não é dada pela coerência entre o sujeito e o prejudicado, não é dada pelo princípio da contradição em que uma coisa, segundo esse princípio, não pode ser e não ser algo sobre o mesmo aspecto. Vamos ver qual é o discurso que a Cristina coloca, que me enfrenta melhor o que é Deus. Diz assim, o que és, afinal, meu Deus? O que pergunto se não meu Senhor? Quem de fato é Senhor além do Senhor? Quem é Deus além do nosso Deus? Faz uma autologia, quem é Deus se não Deus? Quem é Deus além de Deus? Quem é Deus que não seja Deus? Não chegou em lugar nenhum, não é só Ele que é Ele. Então, até aí, parece que Ele não chegou, não fez nenhum avanço teórico ali. Mas, em termos retóricos, Ele está dizendo que há alguém que é exclusivamente o que é. Um discurso fautológico falaria, essa proposição não apresentou nada. Então, não há nenhum apréscimo prejudicado em relação ao sujeito. Vocês concordam com isso? No entanto, o que Ele está produzindo aqui é uma significação cientificamente banal, mas, por outro lado, muito emblemático. Eu sou quem sou, ninguém é igual a ele. Então, ele continua. Supremo, supremo, ótimo, poderosíssimo, todo preso, poderosíssimo, exericordiosíssimo, justíssimo. E agora, além de todos esses supremativos, daqui aumentam, o que Deus é, agora começam as antifízes. Ocultíssimo e evidentíssimo. A história diz, não, não, algo não pode ser oculto e evidentíssimo, ainda mais ocultíssimo e evidentíssimo. Não, está errado. No entanto, o Agostinho parece produzir uma espécie de vertigem no leitor que aponta para o significado do que as palavras não são capazes de dizer, mas sim a contradição é capaz de apontar. À medida que o leitor vai acompanhando isso, vai se criando na disposição da alma dele um tipo de diálogo que é mais uma escuta do que um diálogo proposicional. Belíssimo e fortíssimo, imóvel e inapreensível, imutável que muda tudo. Como assim? Se muda as coisas, é que eu não estava fazendo uma coisa e depois tudo começou, então muda. Nunca novo, nunca velho. Não, não muda. Tem que ser ou novo ou velho. Que tudo renova, mas envelheces aos soberbos que eles não percebem. Olha essa. Mas que ele deixe impossível. Sempre ativo, sempre em repouso. Será que ele quer produzir contradições aí, Agostinho? Claro que sim. E com as contradições, ele avança o leitor cada vez mais próximo desse sentido que é apontado por toda essa palavra. que acumula sem percarência, que carrega e preenche e protege, que cria e nutre e perfaz, que procura sem que nada lhe falte. Agora vem outras antigos. O que ele diz? Ele diz. Tu amas e não achas. Fique-se em dívida, mas que possui algo que não seja teu? Dá-se o que adivinho, devido e nada lhe falte. Paras as dívida sem nada perder. E agora vem a conclusão. Mas, o que digo, meu Deus, minha vida, minha santa, meu Deus, e o que diz qualquer um quando fala de ti? E, no entanto, há-nos que se calam sobre ti, porque eles estão falando, são muitos. Bom, para finalizar, eu queria chamar a atenção para esse finalzinho da citação do Ministro das Profissões, que está aqui por cima. E, no entanto, há-nos que se calam sobre ti. Vejam, embora as palavras não possam falar propriamente algo sobre Deus, nós vimos que elas vão produzir contradições quando elas quiserem ser usadas na sua excelência, como recomendo as categorias do artístico, para tratar de ser o bom uso das palavras. É, embora quando nós tentemos falar de Deus, que é a própria verdade, vejam, quem está a falar da verdade, produz contradição, isso seria, então, uma indicação de que nós não devemos falar sobre ele? Essa é a pergunta com a qual eu vou terminar, porque é só uma desigualização, não sei que meu tempo já deve estar um pouquinho avançado, mas eu acho que vai ir também. na verdade, Agostinho vai atacar e reprovar todos aqueles que não falam de Deus. E trata esses como mundos. Mundos, por mais prolícios que sejam. Por mais que... quem não fala... quem não fala... é... é que eu sabe isso, né? Porque ele diz o seguinte, tem pessoas que falam demais e que estão mudas. E tem pessoas que falam de maneira inadequada e que estão erogantes. Então... Primeiro, ele vai renunciar a uma ideia de que a contradição precisa ser vencida, logicamente. Agostinho vai dizer que é possível falar por contradições sobre Deus. O que deixaria também pintar em site, cabelo do pé. O que diz que a palavra humana deve ser, veja o que diz, uma homenagem. Uma homenagem da palavra humana. E eu queria ler para vocês esses comentários aos salvos. Aos gentios. E contudo, Deus, ainda que nada de giro possa ser dito sobre Ele, aceitou a homenagem da palavra humana. Ele quis que nos alegrássemos através de nossas palavras dirigidas ao seu futuro. Ou seja, cada vez que Agostinho evoca a imitabilidade de Deus, não é para que os homens pequenimundos, mas é para autorizar, para exigir a palavra humana, e não para interditar essa palavra. O que significa isso, né? Agostinho diz que louvar Deus pelos paradoxos, depois disso chegar a um silêncio, é chegar a um silêncio consistente. É louvar indizivelmente, mas só depois de ter feito toda a presença. Ele chama isso de jubilar. Agostinho diz que jubilar é não poder exprimir sua alegria por palavras, e, no entanto, significar, através de cantos, aquilo que é sentido no interior de si, que as palavras não podem exprimir. Então, do comentário, ele diz o seguinte, os cercadores, os linguistas, que são aqueles cultivadores de uva, colhem os ritmos de seu trabalho. Reposijando-se da fecundidade da terra, de sua fertilidade, eles cantam de alegria. E, em meio aos tantos cujas palavras eles pronunciam, eles misturam algumas vozes sem palavras na relação. Palavras de seus espíritos exultantes. E isso é chamada de jubil. Quando estamos em jubil, quando louvamos o que não pode ser jubil. Agostinho, então, ele... Eu gostaria de dar a última sentação, por favor. Ele veementemente condena a atitude de não falar nada sobre o que não pode ser dito. Vamos ver qual é o preço desse silêncio para ele. Ele diz, Eu fiquei surdo e fui humilhado. E silenciei sobre as coisas boas. Minha dor se renovou. Devido a um medo excessivo de dizer coisas que não fossem justas. Ele resolveu não dizer nada, nem mesmo as coisas boas. E uma vez que decidiu se calar, ele começou a não escutar mais. Porque se calou, começou a não escutar mais. Ou seja, falar, ainda que é inadequadamente, é se colocar na relação com isso que ele fala. É procurar se colocar no exercício, mesmo que for um exercício de produzir contradições. Um discurso que fala sobre estrelas, que não traga uma linha simétrica, é estritamente bem organizadinha, é trazer o melhor discurso que pode se ter. Vocês percebem? Minitilíssimos, né? O preço de não falar é se ausentar da reação. E falar direito, ninguém vai falar. Não nesse direito. Vai falar um direito por contradições. e o direito que, às vezes, nem palavra vai ter. Vai ser tanto sub-palalhas, quase como húbos ou sons. Então, quando Agostinho mostra tudo isso, eu gostaria de terminar com uma sugestão de interpretação para o início das profissões. uma sugestão que talvez Agostinho não esteja apenas expondo alguns salmos que ele tenha organizado racionalmente e assim que ele tenha sido decidido. Mas que ele tenha escolhido algo que espelhasse o seu amor. E que aquilo pode ser lido também ao modo de uma prece. Ao modo de uma experiência, talvez uma experiência mística, mas quem vai poder falar se essa experiência é mística ou não, é a nossa experiência especializada mística, assim. Então, muito obrigada, gente, é de estar aqui. Muito obrigado, Cristiane. Agora nós temos a fala da professora Maria Simão Marim, doutora Maria Simão Marim, que é professora e pesquisadora da Universidade Estadual da Paraíba, Caquinha Andréia, ela defendiu tese em Nicolau de Pousa, no cardeal, Nicolau de Pousa, e ela vai falar sobre a fruição, o amor e a Beatriz de Nazaré, a Cristiane, desculpa, a doutora Simone, ela tem grupo de estudos e pesquisa e mística, então, ela é quase uma mística. Boa tarde, eu gostaria agradecendo comigo pelo professor que me fez por estar aqui, parabenizando também pela organização do evento e agradecendo também por todos vocês. Eu sempre fui muito feliz no Ceará, as pessoas sempre recebem tudo muito bem, então, é um prazer a segunda vez que eu estou voltando, sempre muito bem bonita, quando eu sempre ficar bonita, então, muito obrigada a todos vocês. E para variar um pouco, eu vou fugir um pouco do protocolo porque não vou falar sobre o São Agostinho. eu estou trabalhando já com as mulheres há algum tempo, como o Dito falou, com os grupos de pesquisas, tanto a pesquisa da minha extensão, como as minhas outras publicações têm sido sobre as mulheres. E quando o Dito me convidou, ele não me disse que era pra mim sobre Agostinho, então, eu vou apontar o dedo pra mim, que não me visar o dedo aqui, ele só me disse, vou tomar um evento sobre o Isch e me convidou. Então, ela disse assim, vou falar de uma mulher, posso ter esse idói. Quando eu peguei a programação, eu tive vontade de não vir. Eu peguei assim, o que eu estou fazendo no meio dos Agostinho e outros? Eu sou a única que não vou falar sobre Agostinho. Eu ainda não sei falar de lixo, então é ver que eu sou de lixo que dá tudo certo, não tem problema nenhum. Então, acho que eu para falar de uma mulher, escolhi dessa vez no evento passado, que não foi sobre Agostinho. Eu vim e falei sobre as mulheres, sobre a ausência das mulheres na filosofia e como a gente poderia pensar um pouco isso. Então, eu falei que não foi muito mais geral. hoje eu vou apresentar para vocês sem muitas pretensões, então é mais uma apresentação mesmo simples para dar a conhecer. Beatriz de Nazaré, uma monja, existência, nasce em 1500 na Bélgica. Eu não vou colocar muita coisa na vida dela, porque senão não vai dar tempo para eu ler o texto e eu preferia me deter nos sete modos do amor de Beatriz de Nazaré. Mas ela nasce na Bélgica de 1200 vai ser educada logo cedo em uma comunidade de berlinas. Isso é importante porque vem a lei de Nazaré, apesar de ser uma monja, ela vem muito carregada a obra dela dessa instintualidade do grupo das berlinas. Isso fica muito claro no seu texto, então é importante que a gente tenha essa informação. Acaba passando pela formação do trigo e do quadril, entra depois no momento de viver e aprendo o ofício de conquista e aprendo também a arte de fazer criaturas e a obra que eu traio para vocês aqui é a única obra de minha atriz que restou na sua língua vernácula, portanto, no meu inglês, titulado do sede Maní e o sede votos de amor, Beatriz tinha um diário em que ela fazia as suas anotações. Desse diário, um papelão que não a conheceu escreveu uma vida Beatriz nesta vida do terceiro livro que ele coloca os sete votos de amor. Só que o perfil do sede no diário não tem. Todas essas mulheres aparecem no século XII, todas elas vão escrever na sua língua, não vão escrever em latim. E aí já começam os primeiros problemas que essas mulheres vão ter com a igreja. A gente manda em consideração que Bernardo Carabal teve o seu sermão sobre o canto dos cantos do sede do francês do século XIII, mas se trata de um clérigo assim, não tem qualquer suspeito. Não é uma mulher que está à parte da sociedade medieval, não é uma menina, portanto, está à parte da instituição. Então, isso é uma outra história, uma mulher que não é o caso necessariamente de Beatriz, porque ela faz parte de uma ordem religiosa, mas desde assim ela tem uma aliação muito forte com o movimento das meninas que está à margem da instituição. E aí eu deixo para falar depois se tiver alguma dúvida que essa palavra do movimento das meninas eu vi no texto. Então, eu falo depois. Então, o capelão termina pegando o diário de Beatriz e fazendo uma tradução parágrafa latina ele disse que fez apenas algumas modificações. Ele deu polio um pouco mais a língua do que ela escreveu, retirou algumas coisas que talvez as pessoas não estivessem tão bem preparadas assim, talvez não se entendeu o que ela escreveu e fez uma vida Beatriz como uma vida de Santos é uma coisa mais nesse sentido. E o que a gente tem do original é essa obra pequena chamada de certo votos do amor que ficou anônimo até o começo do século XX. Estamos lá em 1925 o jesuí chamado Leôncio Heibes em que devolve, digamos assim, a obra de Beatriz na sua autoria. Então, portanto, vai colocar que o livro tem que iniciar Beatriz. E aí, em relação a essa legação do Beatriz 1225 é preciso entender que a obra fala em primeira pessoa e se é uma característica das narrativas das mulheres na idade do meio. Essas mulheres têm uma necessidade muito grande de falar das suas experiências e, portanto, a primeira pessoa surge muita com muita força, com muita altivez. Há uma consciência estrutural dessas mulheres que elas são escritoras e aí, para você terem uma ideia disso, quando você pega uma obra de uma maneira incorreta que é toda feita com personagens, Marguerite coloca lá dois personagens principais, a alma, a razão e o amor, três personagens. A alma representa a própria Marguerite e no meio desses personagens ela coloca um personagem com o nome autora. o que é bastante estranho, mas é a forma que essas mulheres têm de alguma forma de mostrar essa consciência para o que elas têm e que elas possam escrever e que elas escrevem e que elas querem que essa escrita chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, é uma narrativa de primeira pessoa e está no texto de Beatriz a vida de vontade que ocupa um lugar muito importante do texto mas o oramento intelectual é muito forte então a gente precisa entender que o ser modo de amor termina sendo uma obra do que a inteligência é iluminada pelo amor o tempo todo. Apesar de vocês quando eu começar a fazer as citações aqui talvez comecem a perceber que parece um pouco de todo que Beatriz fala mas isso também faz parte dessa linguagem feminina essas mulheres não passaram pela escola essas mulheres não passaram pela universidade tanto que elas têm influências em forma mais fina delas é a literatura do artês e é a linguagem temporária portanto o povo dessas mulheres vai falar sim e vai falar porque não fosse todos esses textos então vocês têm uma linguagem bastante erótico que se constrói ali todo um erótico do conhecimento e que está tudo presente na obra dessas mulheres acho que estou acabando de lá a gente conversando porque vocês estão falando mais então eu vou começar a ler porque é melhor porque tem muita coisa para dizer não sei se entrirem porque a minha ideia é que vocês conheçam um pouco do texto que vem a gente na época então eu vou fazer muitas citações para deixar que a própria autora fale vou tentar analisar um pouco essas citações e gostei de ter as conclusões de vocês tá em um certo modo de acordo Beatriz Nazaré reflete sua experiência divina na sua premitude sem limites sem objeções sem intermediários o que podemos chamar de uma cesta de desejos apresentada ao longo do seu livro seu texto estive próxima de nada em merda de ex-médio vai mais por um refiramento da linguagem passando por o herói do conhecimento até a mais apurada reflexão filosófica sobre as relações de um humano com a dimensão do sagrado o percurso apresentado é aqui que se mostra como a autêntica formadora de Deus como uma anunciadora do divino cujas ideias ultrapassam em um os simples limites da razão sem cair entretanto na ideia que visões desse sentido no caminho do século de amor fica postulado toda a formação declarada de Beatriz desde as categorias encontradas de um amor como o tênis como a nobreza a lealdade a coragem a ousadia a consciência da distância passando pela questão da liberdade e talcada o movimento das velhinhas a filosofia das cisterciências estão encontrando em Bernardo Caravall e Guilherme de São Berlim até as ideias notatônicas como a Proodos tanto a ideia de processão e a Ex-Torfei o retorno que servem ou duram em uma mística uma mística do amor onde desejo no abdômen é bem justo pois se trata de um desejo absoluto e isso existe um desfundamento total nesse sentido experiência absoluta do amor exige por sua vez um desfundamento absoluto da alma amante que busca Deus amor constituindo-se todos os sete modos do percurso da alma uma verdadeira sede do desejo sem que entretanto deixar invadido todo o heróico do conhecimento visto a partir das ideias do conhecimento de si e do conhecimento de Deus de Deus Beatriz se trata como uma profunda ressonância geopatônica seja pagã ou cristã ou na fim existem sete modos de santo amor que vem ao mais alto e ao mais alto retorno no primeiro modo encontramos toda a força do desejo relacionada à ideia do autoconhecimento desta forma escreve nossa pensadora sim o primeiro modo é o desejo antigo que surge do amor que deve reinar com o tempo no coração antes que deve ser todos os obstáculos deve operar com força e vigilância e crescerá lasmente enquanto dura esse estado a alma examina muitas vezes o que é e o que deve ser o que tem e o que falta cheia de zelo e arrepio e desejo com toda sagacidade do que é capaz procura guardar sem evitar tudo que possa ser o obstáculo as obras do amigo de administração podemos perceber claramente já no primeiro modo de amor e atriz desejo de reflexão conhecimento de si caminhando juntos já que apesar do desejo ser ativo operar com força e crescer de forma audaz enfim se caracterizar como ardente desejo isso não impede a mente polandesa de examinar com toda sagacidade o que é capaz desta forma a gente tem o caminho do retorno se reconhece como ser desejante e pensante e neste sentido ser amado e conhecer não podem ser relacionados como separados do que denominamos de lixo especulativo o segundo modo apesar da sua curta extensão se compararmos com os outros modos encontramos muitas ideias que influenciaram o misto de Beatriz como a literatura cortês só que a filha de Perquita posto que é a dama que quer servir gratuitamente ao seu senhor a ideia do amor sem medida em relação a Deus que encontramos nos estes de ciência Bernardo Maraval logo na abertura da obra de Bernardo no trilho de Deus a pergunta que é feita é que modo Deus deve ser amado e a resposta de Bernardo é Deus deve ser amado sem medida amar sem vida é a bebida do amor a Deus então essa é uma influência muito forte que Beatriz vai receber e ainda segundo os estudiosos aparece pela primeira vez em Beatriz quem é a Débita que é uma outra mulher do mesmo período que Beatriz só que uma pequena realmente ela não é uma ordem religiosa ela é uma pequena e que influenciará toda a tradição íntima posterior como a Marielin Poet Messieger e sobretudo o Andro de Silésios com quem deram sua expressão mais poeta a ideia do sem porquê essa ideia parece do sim do modo de amor Beatriz então veja o que foi especificado na escrita da própria Beatriz cito outro modo de amor é quando a alma quer às vezes amar de forma cumprida e terapia perseguindo a nosso Senhor por nada amar simplesmente sem porquê sem recompensa de graça e glória como a nozela que se entrega ao serviço do seu Senhor por amor sem salário algum satisfeito de ser vivo e de que ele se deixe ser vivo assim que ele devolver fielmente amor ao amor ser vindo e a mão de se sentida por cima de toda razão e de tudo quanto o homem possa pensar até a minha citação este amato se me grita e esse nome de toda razão dá até a frente do terceiro modo a real dimensão que separou a mão do amado com a criatura do criador ela afirma que o bem desejado ultrapassa as forças humanas e supera o poder do próprio desejo transformando a estatus que realizavam para qualquer criatura por mais que esta adivina graças louvor trabalho sofrimento contínuo e por isso neste modo nossa mística diz que parece que morre sem morrer e que nesta morte sofre o inferno assim que a abertura do terceiro modo já acerta para este cenário de esforço penas e privações se liberta-lhes no terceiro modo de amor a alma e boa vontade passa por grandes penas pois quer qualquer preço contentar o amor satisfazer-lhe toda honra em todos os serviços em total obediência e submissão de amor às vezes o desejo se eleva violentamente na alma e ela se entrega com a paixão querendo fazer de tudo não há de tudo que cuja prefeição não pôs não há nada que não queira os poderes suportar nada que economize nenhuma moderação da vida de seu esforço está disposta a todos os desejos pronto e entreta na pena do esforço mas faça o que faça fique satisfeito e isso vem mais uma vez uma passagem de Bernardo de Caraval quando ele disse recebi mais do que merecia mas muito bem do que eu desejava e a ideia portanto do desejo como esse motor que morde todo esse movimento que me atriz em direção ao seu amado esta insatisfação só cessará em parte quando no finalzinho do terceiro modo a alma passar do conhecimento de si ao conhecimento de Deus quando só me resta permanecer naquele estado até que nosso Senhor a console em outro modo de amor por um conhecimento mais íntimo então poderá exercitar um novo mundo recebido neste conhecimento mais íntimo o saber de si e o saber de Deus são as duas faces do mesmo posto iluminado pelo amor que não exigem reciprocidade porque há muito fundiço para o Deus ao amado e o que parece uma simples obediência na verdade é intimidade iluminação gozo liberdade abismo de amor é a expressão de Beatriz como escreve a criatriz do Marco Mordo abre aspas às vezes parece boa luz se desperta docemente na alma se levanta radiante e comporta o coração sem ação alguma de natureza humana o coração recebe um toque delicado que é atraído tão vivamente por amor tão fortemente aprisionado tão apaixonadamente embaçado por ele que a alma se rei totalmente conquistada experimente intimidade nova com Deus uma inundação do espírito um maravilhoso excesso de gozo uma nova liberdade e uma necessidade íntima de obedecer ao amor conhece a sua virtude e a sua habitância sempre que todas as suas faculdades pertencem ao amor e sua vontade de amor se encontra subvengida abismada ao amor e inumida por ele ela mesma não é mais que amor fechadas essas amitudes superabundâncias portanto esta saciedade encontrada no quarto o homem difere no truto quando o corpo padece nove delícias mas de sofrimentos e onde se nota e garinchem o mesmo a denominar com a perfeita coincidência dos opostos quando contrastam esses dois últimos estágios de amor e isso já parece associado pela própria Beatriz no início do quarto grau quando ela é séria no quarto modo do amor nosso senhor fez a água apreciar ora grandes delícias ora grandes cenas apreciar aqui tem-se escrito valorativo ou seja cuidar valor quanto as delícias quanto ao sofrimento assim as delícias já foram valorizadas de quarto modo agora no quinto tem que ser uma nova área semântica que não deixa nada a desejar aos quatro graus de maior integralidade que a gente é de São Vítor vejamos como Beatriz lá no centro do modo diz Beatriz o quinto modo sucede às vezes que o amor se levanta na alma como uma tempestade um grande flagor e flor delicioso em excesso o coração parece estar rompês e a alma sair de si mesma na experiência do amor e da aflição e continua às vezes o amor transborda dela sem medida brota com tal força é seu toque tão furioso e abrasador que fere o coração por todas as partes dia a dia se renovam as feridas cada vez mais dolorosas e ardentes parece-se também que às vezes rompem que o sangue a abandona e a medusa se consome esfalece seus ossos e explora o peito a garganta seca o roxo de todos os seus treinos experimentam o queimador interior e a fúria sobre a raiva do amor às vezes é como uma flecha que atravessa o coração até a garganta e mais além até o cérebro e a faz prender o espírito ou como um fogo devorador que atrai tudo o que pode construir tal é a violência que algo experimenta a ação negra com amor é a minha situação como podemos perceber que todo o corpo que Beatriz fala o desejo de consome completamente causado pela sua incapacidade de se satisfazer o amor parece que quanto mais incapaz de atingir a treventura mais essa tormenta ou fúria ou revert é a palavra que é realista para essa expressão inclusive uma palavra utilizada por Radev até bem mais utilizada do que pela própria Beatriz se apresenta como necessário como os opostos que não se neutralizam mas se complementam e assim ela diz o final do que o que pode sinto pois quanto mais recebe o alto mais reclama quanto mais se revela mais urge o desejo de aproximar-se dessa luz que é a verdade a pureza a nobreza e a fricção do amor e é assim seduzida arrastada com mais força cada dia nunca satisfeita nem apaziguar o que mais a devora e a tormenta é o mesmo que a cura e a consola o que a fere mais profundamente é o único que proporciona a saúde da manifestação os modos quarto e quinto apesar de diferentes aparecem como complementares já que se trata de sofrer tantas delícias tantas tormentas do amor no entanto no sexto estado nada dos altos e baixos dos modos anteriores são percebidos o que aparece com muita transparência a perfeita que lhe diga o ser que quer buscar a Deus inicia-me a fez o seu sexto modo na sexta maneira quando a alma está mais reservada e avançada no caminho experimenta ainda outro modo de amor com um conhecimento mais profundo sendo que o amor venceu suas pautas domina seus sentidos adora sua natureza e atirada e exalta seu sim é interessante viver como neste modo há duas ideias principais a do domínio de si e a da liberdade para tanto utiliza três metáforas a da dona de uma casa a do peixe e a do pássaro a metáfora da dona de casa representa a ideia do domínio de si pois ela ordena tudo sabiamente como liga no meio faz o desfaz e a conta com a sua vontade abre e fecha com o capricho determinados pontos protege o que deve ser protegido embeleze o que é digno de ser embelezado enfim assim também deve fazer com a sua água as metáforas do peixe e do pássaro valem para a liberdade e desta forma escreve perto nesse cito e como o peixe que nada na amplitude do rio ou descansa em sua profundidade como o pássaro que voa audaz nas alturas assim eu aceito que seu espírito valha livremente na deliciosa abundância do amor da minha citação como já dissemos o autodomínio e a liberdade se destacam e se seja o modo de amor ao ponto de a nossa pensadora afirmar que é possível viver uma vida angélica neste mundo e esse é mais um ponto que começa o problema dessas mulheres místicas com a instituição elas querem viver uma vida angélica em vida elas querem viver isso nesse mundo e elas querem essa visão de Deus Beatriz é bem mais comportada e bem menos rebelde ela vai dizer que chega assim como Bernardo Carabal também e é o que já estão vivendo chega a ser o que Deus é então ela não chega a dizer eu sou Deus mas não é que porra é sim não é atoa também que ela vai ser queimada para ser condenada a foquinha mas isso tudo caminha por essas nuances dessas expressões dessas mulheres e não tem outra forma para se expressar viver uma vida angélica neste mundo atravessando todos os modos de amor e tendo o discernimento necessário para retirar cada um deles o que eles têm para oferecer desde o desejo que funciona todos os atos do mais quadro do mais do alito passando pela oportunidade do amor até o atrevimento que não tem nem homens nem demônios nem anjos nem santos nem mesmo Deus aqui está uma situação livre mas ela diz isso em outras agências afinal a conclusão do certo modo de Beatriz é isso é a liberdade de consciência doçura do coração sabedoria dos sentidos nobreza de alma elevação do espírito e começo da vida eterna é uma vida angélica neste mundo que nem outra vida terá continuação é minha citação os estudiosos do texto de Beatriz terminam a dizer que o certo modo de amor poderiam ser encerrados no sexto não só pela superação da virtude que ali aparece que é uma das características da lixa como também pela volta com esse modo então quando ela termina o sexto modo ela espera que Deus nos conceda a vida angélica neste mundo a todos assim seja então Deus poderia ser encerrado aí no entanto nossa pensadora apresentamos ainda um certo modo que continua trazendo problemas e que tem que ir na tentação para alguns deveria vir antes do sexto para outros para que se uma cresce sobre o final da vida de Beatriz para resumir suas experiências mas pode ser admitido também que se está através muito novo no módulo que volta a passar por todos os estados anteriores mas um novo único como se fosse uma espécie de espiral que a passa cada vez mais para o alto a experiência pela qual passou Beatriz é interessante é interessante quando a gente compara Beatriz com a Beatriz muito correta a gente correta também coloca sete estágios só que ela só fala para a gente de seis porque ela diz o século no módulo é o da vida térmica desse eu não posso falar então ela não fala mas Beatriz acrescenta mais um que parece normalmente uma prece do que parece que ela já finalizou o sexto e portanto ela envereda pelo século do mundo é fato que há todo um novo vocabulário nesse século do mundo e com este um novo espaço e um novo tempo é como se Beatriz passasse tanto da vida angélica na terra para a promessa de uma vida de beatitude na eternidade passa-se assim de um tempo final para um tempo pleno a expressão no dia primeiro lugar até uma das estipiosas de Beatriz por isso a terra e tudo que ela representa se torna um símbolo do qual Beatriz não busca a libertad e nesta busca é como se todos os outros modos retornassem à vida de reflexão da própria experiência do seu desejo pois a amada não deixa de buscar o amado para Beatriz o século do modo é um amor sublime como ela escreve 5 a alma bem-aventurada conhece ali o século modo de amor sublime que realiza a terra interiormente e trabalha singular é atraída com o amor acima de si mesma mais além dos sentidos mais além da razão humana e de toda operação do seu próprio coração é introduzida pelo amor eterno na eternidade do amor na imensidão compreensível na largura e na altura inacessíveis no aviso sempre fruto da dignidade que está em tudo mais e mais além de tudo e permanece como possível e lutado na primitura do ser que tudo pode que tudo abarca e opera sempre com o seu ato soberano a administração já estou caminhando para terminar trata-se realmente de um tempo pleno posto que algo bem-aventurado e introduzido na eternidade pelo amor muito além da vontade da razão supera-se portanto a suposta de conformia das instâncias humanas com afetos intelectos e na urna esse novo tempo não mais o evangelho previda mas o eterno que tudo abarca e o aviso sempre fruto da dignidade a título de conclusão retornando um certo modo de amor podemos dizer que o caminho apresentado pela pensadora holandesa oferece-se os faraninhos da expressão de sua própria experiência e desejo de Deus também uma profunda reflexão do pozovo que tem que um desejo que os leva ao radical conhecimento de si e do divino nesta expressão toda uma erótica do conhecimento é construída não só pela força que o corpo e os afetos exercem no seu texto como também por toda influência da literatura mortense que a mim se apresenta e claro porque toda esta linguagem é ótica característica marcante da mistura feminina e medieval assim quando atalhamos a experiência do desejo de atriz percebemos que inicialmente o desejo aparece como uma atividade que tanto impulsiona a alma para Deus como requer que esta mesma alma realiza um autoconhecimento depois depois o desejo de se devolver amor ao amor uma atitude de gratuidade sem porquê é o segundo modo em contraste com esta gratuidade porque parece próprio da natureza do desejo desejar ele aparece como violento e não mete esforço para satisfazer sua sede com Deus cai assim no aviso do amor onde eu sigo nos dois modos seguintes no quarto e quinto no toque suave das delícias das tempestades do amor no sexto modo enfim as experiências e desejos vão trazer o domínio de si e neste domínio ter consciência da dignidade da ambreza e da liberdade da alma estas ideias de sua vez são frutos do amor já que Beatriz compreende que somos da viagem de Deus e assim tudo vem do amor e aí retorna desta forma o mais afetivo que se mostra neste texto de Beatriz o que ela nos apresenta é uma experiência absoluta do amor que como ela mesmo utiliza muito no modo está abrindo os sentidos da razão do seu próprio coração sem entretanto deixar de abarcar absolutamente tudo na sua atitude muito obrigada muito obrigado a professora Simone professora Cristiane professora Alfrán com suas falas belíssimas cada uma fala numa dimensão própria do seu campo de pesquisa bom nós temos agora um debate eu gostaria um pequeno debate uns 20 minutos melhor do debate eu gostaria que quem fizesse a pergunta direcionasse a pergunta a pessoa entende que a pergunta fosse feita tá vendo professora Célia do STA boa tarde a todos bem eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e as comunicações que foram enriquecedoras e eu queria Cristiane Cristiane mexeu eu não sei se eu entendi se eu não tiver entendido por favor eu agradeço que me corrija tá bem quando você estava falando eu pensei nessa nessa interpretação que a gente faz do texto sagrado que a nossa atitude hoje é a primeira coisa é você contestar a felicidade é você contestar a interpretação que pode ser feita do texto e que é a atitude contrária de Agostinho que é acolher o texto incorporar esse texto sem muita muito questão do meio e aqui você fala também como que isso já vai ser fruto de uma um êxtrose daquele pequenino diante do enorme do grande do grandioso e depois disso na dificuldade de falar desse grandioso aí a gente não pode falar então você vai cantar Deus na impossibilidade de falar de Deus a gente começa a cantar Deus a louvar esse Deus mas aqui nessa atitude de ficar lá é quase que foi colocado como uma perspectiva de que você não vive mais cessa esse intercâmbio aí aqui você colocou como uma chave de interpretação para as confusões se é assim que eu entendi e que jogou para a professora Simone se isso seria uma chave de interpretação mística ou não mas eu queria saber para a professora Cristiana essa seria uma chave de interpretação uma chave mística ou não nesse sentido de nós obrigado Muito obrigada por essa síntese que às vezes a gente fala e sabe por isso da maravilhosa capacidade de síntese queria só comentar que o último passo quando ele enaltece um tipo de silêncio não é um silêncio de saída é um silêncio que ele se torna um silêncio extremamente eloquente porque ele já passou por todo um apogueiro então é quando a linguagem já tentou dizer o que é o imitado e aí ela percebe que a sua possibilidade de falar vai ser sempre um acréscimo e imitado então qual é a melhor maneira de falar do imitado primeiro é não perder religiosa Deus é o que é e depois mostrar que ele é superior à linguagem do sul o sul o poder o poder o poder o poder o poder o poder e depois é mostrar de tudo que se queira dizer com coerência em relação a ele tem que mostrar que a linguagem é incapaz então como se refere a isso que ele promoveu uma muita passagem em relação à linguagem é pelo sinal de tradição da linguagem então a contradição da linguagem acaba sendo a melhor maneira de usar a linguagem e a mesma da mesma forma o índice de que era é limitado também no entanto ele vejam que isso é tão importante que a linguagem reabilita a contradição como um discurso muito é o oposto do exército porque a verdade ali não vai ser é uma verdade proposicional ela é a raiva do exército então é essa chave se é uma interpretação mística eu acho que é eu acho que é extremamente mística e acho também que ela se propõe como extremamente racional por quê? porque o Chile diz que é bom as condições elas são pautadas por momentos em que você tem uma grande profusão de indicações estilísticas e aí nos momentos em que você não tem nenhum ou que você se encontra dessas condições é nem uma zero 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 enfim o que você produz é infecção fono né gente mas o que eu queria dizer disso é que o exercício racional também é importante e ele ele eleva esse relato desse exercício racional a máxima potência ou seja não é um simples silêncio de novo é um silêncio que é um enriquecimento que é um silêncio que está em pé já que você gosta de justiça e quando eu estava escrevendo esse texto eu gosto muito de pensar em imagens que replicam esse texto e aí eu quando era criança gostava de escrever poesias e eu sempre quando olhava o mar eu falava assim eu sou como uma folha lançada no mar uma folha em branco lançada no mar o Chino disse que quando nós comentamos as escrituras a única regra que isso está para nós para comentar é o amor e que comentar é um exercício de se elevar para o próprio amor então eu acho que tem esse caráter de se empencar numa folha branca no mar eu acho que de descontar acho que tem esse caráter de isso é muito bonito acho que é eu queria mais um comentário que está mais assim eu não tenho a vida do Chino nessa perspectiva acho que acho que eu não vou agora fazer para o grupo de verdade assim efetivamente não só para o nome porque eu começo a pensar agora sério que Agostinho é um danado mesmo sabe por que a forma como você apresentou isso aí isso é Pseudionismo então o dia místico do Pseudionismo é um marco para todos os textos de mística e o que o Pseudionismo faz é exatamente usar o superativo a linguagem apofática e a obra do Pseudionismo e cinco capítulozinhos que é uma obra pequena mas densa é chegar exatamente no silêncio é lá que ele chega porque é lá que todos os nichos chegam e o silêncio nesse sentido ele não é um agradecimento o silêncio é a possibilidade de toda linguagem tudo que eu falo positivamente e que acaba transformando Deus no objeto Deus é amor Deus é justiça Deus é misericórdia para o místico isso tudo é você objetivar Deus e Deus não deve ser objetivável portanto como é que eu digo Deus na plenitude eu digo Deus negando então Deus não é amor Deus não é bondade Deus não é justiça então a medida que as minhas negações avançam eu chego no silêncio e o silêncio não é ausência de palavras o silêncio na verdade é a totalidade de todas as palavras então ali no silêncio eu digo Deus na sua plenitude acho que eu não nem estou trabalhando no estilo do que você sabe isso é pura mística então você diz assim ele está fugindo da das categorias aristotéricas mas é exatamente isso o seu teorismo vai dizer a prévia é a luz e a luz é a prévia vai dizer isso com a aristotéria? com a aristotéria o trévia é a luz você não pode dizer que o trévia é a luz e que o luz é a prévia isso é uma contradição do ponto de vista de uma lógica aristotéria né mas essa é a linguagem dos místicos é uma linguagem caravonsal é uma linguagem superlativa é uma linguagem negativa exatamente porque Deus não é um objeto para o lixo e para ele não ser um objeto invável eu preciso usar todos os recursos que a linguagem me dá para que ele possa ser esse Deus que está em todos os lugares que está dentro de mim que está fora de mim que eu possa encontrar não só nos tempos como vamos dizer assim as minhas mulheres aqui mas em todos os lugares eu encontrei Deus então assim ele não pode ser um objeto que você não coloque aqui nessa caixinha e pronto aqui está Deus então os textos dos místicos e das místicas sobretudo são textos muito difíceis de serem livros para quem vem de uma formação filosófica muito aristotélica porque quebra completamente esse ritmo muito lógico de pensar muito concatenado muito arrumadinho e linear então essas contradições fazem parte da mística Agostinho é o místico mais alguém por favor fiquei lembrando agora quando eu prestei concurso para o Néstor Federal de Sergipe o ponto da prova que caiu foi justamente o texto da teoria da teologia de Unís que eu fiquei desesperado sem entender isso a noite inteira do hotel porque no outro dia a gente tem que dar uma aula com a prova de idade que vai ser aprovado no concurso assim não está na minha banda primeiramente parabéns pela desfalação de vocês minha pergunta é falar para o Naurano mas poderia ser também para os outros professores que falasse do livro 10 das funções e ali no início do livro 10 tem uma frase que talvez poderia ter a comunidade na fala de vocês três quando o Agostinho diz ninguém conhece aquilo que não ama ninguém conhece aquilo que não ama mais ou menos nesse horizonte e aí a pergunta seria mais ou menos o seguinte que é claro que nós temos todo um processo epistemológico digamos assim de compreensão da fé de compreensão da revelação e de compreensão daquilo que é Deus e a verdade revelada e ele evidentemente me dá um acento longo nisso em todo o pensamento dele a pergunta é essa experiência mística enquanto uma experiência propedeu de ter a minha relação com Deus ela seria uma experiência necessária para que eu possa produzir esse conhecimento para que eu possa dar o passo ao livro do conhecimento ou ao livro posterior porque geralmente a gente entende como posterior eu vou buscando 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 conhecimento aí eu chego na experiência mística e me parece que ela fala que vocês tentam ter uma certa inversão sobre isso e depois eu tenho uma provocação da professora Simone se um dia quiser pesquisar esses sete níveis do amor se existe alguma relação deles com os sete da alma que eu gostei em corte ela não tem quantidade cheia mas é só a prova obrigado pela pergunta Mateus sério e naturalmente foi muito difícil mas penso que é possível afirmar que sempre a pergunta é se a experiência mística seria uma condição primordial ao conhecimento de Deus ou se ela viria depois Jesus Jesus escreve o texto que está ali na 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 pela vontade. Então, a alma se encontra com Deus, tanto pelo conhecimento quanto pela vontade. E ambas, na tradição filosófica, são de natureza intelectual. A tradição mais aristotélica aponta como que a vontade estaria ali seguindo aquilo que a inteligência ilumina, que o luz ilumina, intelectos, mas a tradição mais posterior, por exemplo, de São Boa Reitura, tem que pensar a inteligência e vontade como não como categoria, não como poder se dar uma dependência. De modo que a vontade fosse da inteligência, ele deve pensar de duas coisas ao mesmo tempo. A pesquisa de Agostinho, talvez, não se pudesse afirmar necessariamente que a experiência mística fosse uma condição para o conhecimento de Deus. A experiência mística, talvez, nesse sentido, do silêncio, fosse um ponto de chegada. Eu penso aqui, por exemplo, na experiência das moradas, de Teresa de Ávila, que leu muito atentamente, São de Agostinho, diz a tradição que ela se converteu lendo Agostinho. E a experiência mística mesmo, ela é fruto de um trabalho que começa com muito trabalho braçal, com muito oferecimento nosso, com a força da racionalidade, com a tentativa da meditação, a experiência tentativa, que é um ato nacional. E aos poucos, depois de muitos forços do pensamento, os frutos vão se oferecendo naturalmente, de modo que o grande trabalhador, na experiência mística, deixa de ser o homem e passa a ser Deus que oferecidamente se dá. Então, eu penso que essa experiência seja um ponto de chegada. Agora, cabe também dizer que, se a gente pega, por exemplo, a frase do A Fé busca a compreensão, é do Filiz Coelho, intelecto e a Céu, já o desejo de conhecer, está no impulsionamento da vontade, da vontade enquanto adulto, quer dizer, não sabemos completamente, mas, desejar conhecer, já de algum modo, eu posso ir, já de algum modo, eu posso ir. O que eu penso, e aí, eu penso um pouco diferente do que Cristiano, por exemplo, colocou acerca da linguagem angustiniana, concordo que, do ponto de vista dos textos lógicos do Aristóteles, que tem uma pretensão mais de discurso a serviço da verdade, realmente, esses textos, eles não são completamente diferentes para falar do objeto, quando o objeto é a experiência de Deus. Mas, se a gente pensar, por exemplo, que os textos da retórica, que levam em consideração na parte, na terceira parte da retórica, que é alexis, heuresis, tarsis, tarsis e hipótesis, então, na parte da alexis, que é a parte de formulação do discurso, então, todas as símbolos de linguagem que a gente estuda na escola e que a gente não sabe por quê, elas aparecem ali. E lá estão, por exemplo, as contradições na retórica, exato. Porque não é o texto que está a serviço do discurso proposicionado da verdade, e, nesse sentido, eu penso em uma experiência de maturidade da relação com Deus, que é saber que a razão não tem força, ela não impulsiona, mas chega um momento em que ela não consegue traduzir o mistério. E aí, eu penso, concordo completamente, nesse momento em que a gente, as palavras já não conseguem mais traduzir aquilo que agora é fruto dessa experiência. Então, para pontuar, penso que não seja condição de ser com a mão, penso também que tenha a luz que tenha possível defender que as coisas elas talvez não estejam organizadas ou se parte da mística ou se parte do pensamento, porque a nossa experiência é dinâmica, porque as pessoas que fazem também de encontro consagrado. E aí, desejar a Deus, conhecê-lo, já é fruto também desse inconstitucional para o coração. É, sim, eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é importante no discurso do diálogo filosófico, porque a gente não tem praticado essa... Eu acho que tem uma gentileza quando a gente ouve alguém, tenta entender e qualifica, na verdade. Acho que isso é muito importante. Então, só queria lembrar que o início desse movimento do conhecimento de si nas condições é voltado por uma citação, que diz o seguinte Não dúbias ser quieta consciência amude, pergustis-te-farmel ver virtui, du e amado. O que isso quer dizer? Não numa consciência duvidosa, mas certeira que eu te amo. Antes de começar o caminho inteiro, pergustis-te o meu coração com o teu verbo e te amei. E na sequência ele vai dizer que o que é tudo. Então, a gente tem uma posição um pouco diametralmente oposta. Eu acho que sim, o preenchimento do coração aqui pelo texto seria o pergustivo. Primeiro, tem que ter o pergustis-te-farmel. O que é pergustis-te? O que é pergustis-te? É uma coisa que a gente pode trazer para conferir, mas a gente pode, na verdade, um instrumento de pergustis-te. Você bate num canto e o instrumento tem que ficar saturado por aquilo. Então, pergustis-te o meu coração com o teu verbo, saturaste meu coração com a tua presença. Então, aí no caso, eu acho que sem essa referência, que é a referência do amor, a busca não dá a nossa idade. Tanto é que o Agostinho coloca a busca interior como o que eu amo ou como eu te amo. Quer dizer, o parâmetro é essa plenitude que vai... Então, são duas maneiras, né? Uma que eu conheci... Não sei se vocês quiserem, mas priorizando aquele direito do conhecimento, né? E a minha, não. A minha prioriza a vontade. A vontade do mundo todo. Eu vou responder a partir dos meus listos, das minhas mulheres. A gente precisa entender que o texto dessas mulheres, a avaliação com as mulheres. todo o teste dessas mulheres é um percurso. E que esse percurso em si já é uma experiência. Então, às vezes, as pessoas confundem o ápice da experiência com toda uma experiência que é feita. Você tem um aumento do percurso da experiência mística que é o ápice da experiência. Esse ápice da experiência, ele é, na metáfora de Maria de Poet, é o tempo que um raio cruza o céu. É esclarão. É só isso. É o abrir e o fechar de uma chama. Então, isso dura um segundo, esse ápice. Mas pense que esse segundo, para essas mulheres, é um segundo em que elas veem Deus. Então, imagina o que é, olha o paradoxo, é um segundo de eternidade. Então, o que pode ser o segundo da nossa concepção de tempo na experiência mística, na verdade, é um momento de eternidade. E já é outra contradição. é um momento de eternidade, eternidade não tem caminho. Enfim... Então, assim, se uma... É preciso ter as experiências, a ter a minha experiência. E foi isso que você perguntou na análise da taquice. Uma coisa pressupõe a outra, é preciso ter uma para depois ter a outra. Não necessariamente aqui, porque desde o começo do percurso, isso já implica no conhecimento de Deus. Porque aí, pensando em Agostinho, eu não busco o que eu não conheço de forma nenhuma. A ideia é que o álcool subirrata em uma igreja. O álcool está rasando bem. Então, assim... E, às vezes, a forma como eu apresento, como a gente vê o texto, eu falo de graus, falo de negraus, falo de estágios, porque é assim que elas falam. Às vezes, pode dar a entender que você, primeiro, precisa fazer o primeiro, aí depois tem o segundo, aí depois tem o terceiro. Mas, normalmente, quando a gente entra no fluxo desse pensamento, é que a gente vê que esses momentos eles acontecem quase que ao mesmo tempo. Então, não é necessariamente um grau menor, digamos assim, de dificuldade, para depois você ter um grau mais elevado, não é necessariamente isso. Tá? Em relação a pensar no momento que está adiando, e você falou de Agostinho, eu nunca tenho que parar para pensar, realmente fazer uma comparação. Tá? Mas, pensando assim, bem por cima agora, eu não consigo ver uma relação muito forte com os graus, com o que é aquele de Beatriz, nem pensando nos votos de Marguerite Correte, nem pensando em outras, nem todos trabalham necessariamente com estágios e com graus, porque Agostinho comporta muito mais com a alma de forma que é nem com o corpo, depois a alma em relação à sensação, depois a alma em relação ao pensar e tudo mais. e isso tudo que essas mulheres não se colocam de forma assim, tão arrumadinha, como aparece do exemplo da Língua do Chile. Então, é uma coisa que eu tenho realmente que parar para pensar, né? E valeu a provocação. Eu vou parar para pensar, porque todo o grupo da Língua do Chile, a gente vai achar um serviço, né? Então, vou parar para pensar, a gente não me convida mais. Então, valeu a indicação e vou parar para pensar um pouco sobre isso. Obrigado. Bom... 5h30, quase 5h30, eu acho que a gente poderia parar e tomar um pouco de descanso, porque às 18h30 nós teremos 3 conferências, ou 3 falas, eu vou falar sobre o desejo de Deus, sobre o desejo de entender a mim, que tire a herói da alma a Deus. O professor Ricardo vai falar sobre justiça e misericórdia, o conceito de justiça da economia da raça, e o... Ah, isso não é o professor Matheus. Estou trocando aqui a foto. E o professor Ricardo vai falar sobre o conceito de justiça em cidade de Deus, né? Então, às 18h30 estaremos aqui novamente para o nosso coloque. Muito obrigado.